Cada vez mais consumidores buscam uma alimentação saudável e têm se interessado pela exceção das hortaliças punk na dieta, mas não as encontram facilmente nas feiras e mercados. Eu sou o Pedro Júnior, terapeuta naturopata, e hoje a gente vai falar sobre esse assunto. As punks, que são as plantas alimentares não convencionais, elas estão aí por toda parte. São muitos os gêneros que as pessoas desconhecem e que são comestíveis. Você já ouviu falar em oropronobis, mangarito, moringa, vinagreira, cariru e capuchinha? Muitas vezes elas nascem de forma espontânea nos canteiros e jardins. Essas espécies integram o grupo das plantas alimentícias não convencionais, as chamadas punk. Além do sabor e do valor nutricional, as hortaliças são espécies rústicas e bem adaptadas, que exigem poucos insumos e por isso podem ser boas opções de cultivo, especialmente para agricultores familiares ou agricultores urbanos. Agora a gente vai escolher uma folha, uma folha mais nova, porque essas folhas mais velhas, apesar de dar para usar, pelo aspecto a gente até já não quer usar, porque parece que ela já está com algum problema. Então vamos pegar uma folhinha mais novinha, que é mais tenra. Eu sempre trago uma faquinha, né? Ó, essa aqui, você consegue enxergar? Essa folha acabou de nascer, ó. Ela está bem tenrinha, tá? Então a gente corta aqui no talo. O talo dela é uma parte que dá para fazer, tem gente que faz o talo também. Eu uso só as folhas, mas dá para comer o talo também. Bom, aí eu gosto de usar uma panela de fundo grosso sempre. Essa aqui é a minha frigideira de ferro, que dá para fazer quase tudo. Então pessoal, na hora que o alho começar a dourar, começar a querer ficar marronzinho nas bordas, a gente joga a taiota. A hora do sal. Sal é a gosto, né? Cada um bota o quanto eu acho que é bom. Tem até o arrozinho já pronto, só que o arroz meu é sem sal, viu? Se quiser pegar o arroz sem sal... Vamos alimentar a taiota. Ó, fala a verdade, hein? Se tiver ruim, fala. Tem um gosto diferente, mas é bom. Não é ruim, não. É. É, não é ruim, não. É bom. Uma outra planta alimentar não convencional, que o pessoal geralmente usa como chá, mas pode ser colocado na salada e você pode comer junto com outros alimentos, com outras verduras, é o dente de leão. O dente de leão tem um poder fitoterápico muito interessante no que diz respeito ao estômago. Hoje, com a valorização da alimentação saudável e da escolha de espécies, né? Com maior potencial nutricional, elas têm recebido uma revalorização muito grande. A gente começou a colocar um sistema de produção para ter uma produção contínua, tá? Para manejar essa planta de uma forma que ela seja mais produtiva possível. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.